Traz informações em tempo real para você de casa que acompanha o nosso Tribunal Livre de uma prisão que acabou de acontecer, o Alcha Contigo. Abetinho, chamo de volta, muito bom dia a você e atenção para a Iba. Nesse exato momento, uma incursão, eu falava agora há pouco que a polícia estava voltada para o município de Bahia e a cidade de Cabedelo. Doutor João Paulo Amazonas, com exclusividade, um elemento que acaba de ser preso. Muito bom dia, doutor. Muito obrigado por atender. As equipes acabam de chegar aqui na Central. Bom dia, exatamente. A equipe da 4ª Delegacia Seccional, justamente com os colegas do Núcleo de Homicídios de Bahia, realizamos uma incursão lá no bairro Comércio e ao Norte, agora pela manhã, tendo em vista diversas denúncias que esse indivíduo aqui teria participado de um dos homicídios recentes ocorridos, especialmente ali no bairro de Manguinhos. Nossa equipe cercou o imóvel onde ele estava, ele tentou se evadir, mas foi contido. Com ele foi encontrada aquela arma de fogo, de um calibre de 9mm, alterado, a fabricação caseira, que vinha efetivamente sendo usada, segundo investigações dos colegas do Núcleo de Homicídios. Então agora, ele que já é oriundo, já foi preso por roubo, a mão armada, responde por outros crimes patrimoniais, agora retorna ao cárcere, dessa vez respondendo por receptação e uso de arma de fogo adulterada. Aí, informação de que ele faz parte de uma facção. Exatamente. Membro de uma facção do Estado do Rio de Janeiro, que está tentando se instalar aqui na cidade de Bahia, nós não permitiremos o avanço dessa criminalidade, as ações da 4ª Delegacia Seccional, a qual eu recentemente fui empossado, estão se iniciando e não irão cessar, até desbaratar essa rede criminosa. Bom, o Dr. João Paulo está aqui, nós não vamos mostrar aos agentes que acabaram de chegar, eles chegaram exatamente neste exato momento aqui na central de polícia, com ele apreendida esta arma aí de fogo, e observem que é uma 9mm, o bloco da polícia militar neste carnaval, alguém pensando que os policiais não estão trabalhando, pelo contrário, quando menos você espera, a polícia está bem pertinho, estava sendo investigada e termina sendo preso, tentou se avadir, mas foi contido, e esta arma 9mm acaba de ser apreendida, e agora vai ser encaminhado, agora para se ouvir, doutor? Exatamente, eu vou lavrar o auto de prisão em flagrante dele, depois encaminhá-lo para a carceragem, exames, e segue de novo para o sistema penitenciário, espero que dessa vez fique mais um tempo, né? Está aí o Dr. João Paulo Amazonas, que foi recentemente nomeado para a seccional, e agora já dá uma resposta rápida, imediata, deste fato, Betinho, ocorrido agora há pouco, durante a madrugada. Então, ele vai ser conduzido agora pelos agentes, nós vamos mostrar um momento em que ele vai ser levado agora para o cárcere, nesse momento será ouvido e autuado, os agentes que são delegados, são agentes experientes da equipe de João Paulo Amazonas, vai ser encaminhado agora, essa imagem exclusividade aqui no programa Tribuna Livre, deste elemento, segundo o que a polícia apura, considerado de alta periculosidade, um faccionado, inclusive, faz parte de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, e foi preso agora há pouco no Jardim São Louro, aliás, Comercial Norte, lá na cidade de Bahia, e agora está sendo levado para a cadeia, será autuado nesse exato momento, e com ele apreendida essa arma 9mm. Então, neste momento, os agentes que passaram durante a madrugada inteira, lá no Comercial Norte, eles acabam de chegar aqui, nós não vamos mostrar os agentes, porque são agentes de investigação, podem passar aqui, a gente tem a maior cautela para não mostrar os agentes, porque são policiais treinados, capacitados, têm uma larga experiência, e eles acabam de chegar conduzindo este elemento, considerado, Betinho, de alta periculosidade. Portanto, no desenrolar de toda a nossa programação de hoje, nós teremos mais informações dessa informação com exclusividade aqui no programa, trazida agora pelos policiais que acabam de efetuar essa prisão, para você ter uma ideia, a informação que nós recebemos, que desde ontem, às 8 horas e 40 minutos da noite de ontem, que eles estão em Campana, porque há uma dificuldade, inclusive, de investigação ali em Bahia, porque é uma cidade cercada de mangue, né, que dificulta muito. Então, no momento em que eles viram, agora durante a madrugada, os policiais, ele tentou se abadir, mas o cerco foi bem feito pela equipe do Dr. João Paulo Amazonas, e conseguiu prender este elemento, que será agora autuado, e em seguida ficará à disposição da Justiça. Ao vivo, o Austin Luiz, para o programa Tribuna Livre. É com você. Ao vivo e exclusivo, parabéns pelo trabalho do Austin Luiz. Ressaltar aqui o trabalho também do Dr. João Paulo Amazonas, que atuou por muitos anos na DCC Pats, e agora em Bahia, trazendo toda semana, aparecendo aqui, trazendo essa vassourada, uma limpeza. Só que, pessoal, acontece um procedimento, que os caras prendem, a Justiça solta, e tem até a frase da PM aqui na Paraíba, que já é referência em todo o Brasil. Polícia forte, sociedade segura. Se a gente colocar uma vírgula e completar a frase, vai ser polícia forte, sociedade segura e Justiça fraca. Porque, lamentavelmente, esse cara já tinha sido preso, estava de novo solto, Os policiais, desde ontem, de 8h40 da noite, tinham a campana para prender ele. Olha o trabalho. Quase 12 horas de trabalho para prender um cara, que, inclusive, tentou fugir. Mas os policiais espertos conseguiram ali cercá-lo e acabou o prendendo. Daqui a pouco...